Hoje eu vou ensinar a fazer esta máscara de um modo simples, fácil e rápido. Para o vídeo desta semana vamos precisar de base acrílica, tinta acrílica vermelha, preta e branca, pincéis, fita, cola quente, lixa, tesoura, lápis para marcação, cola branca, massa corrida, pedaço de folha, papelão e o molde da máscara que está na descrição do vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Agora que a máscara está toda lixada, vamos passar a base acrílica. Já que passei a base e secou, eu vou passar a tinta branca. Depois de ser secado, vamos fazer os desenhos. Você vai pegar o módulo e vai recortar e reproduzir o desenho em cima da máscara. As lixas que eu vou pintar de vermelho, depois eu vou desenhar os dentes. Agora vamos pintar de vermelho, onde foram feitos os desenhos. Para finalizar, eu vou fazer o desenho dos dentes. Com o lápis piloto, eu vou percorrer todo o corte para poder desenhar os dentes. Finalizando a máscara, vai ficar assim. Se você gostou, dê like e compartilhe. E dê sugestões de outras máscaras. Já temos uma lista de máscaras para fazer. Uma das próximas será a do Wolverine. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL